Escondidinho de linguiça na frigideira não fica ruim e eu vou te mostrar como fazer. Comece colocando para cozinhar 4 batatas em água com sal. A linguiça, gente, estou usando 4 unidades dessa linguiça toscana e eu vou retirando a pele, tá? Deixando só a parte de dentro. Experimento com a mão mesmo assim, já na própria frigideira. Agora é só levar nossa frigideira para o fogo, tá? Não precisa colocar nenhum tipo de gordura porque essa linguiça já solta gordura, tá? Depois que ela já deu uma bela fritada, você coloca a cebola, brinitão, alho, tudo bem a gosto. Deixa fritar bem, coloca também um tomate picadinho e por último o molho de tomate. É só deixar refogar um pouquinho e tá pronto o molho, gente. Olha que lindo, que gostoso que fica. A batata já cozinhou, então coloquei uma colher de margarina e amassei bem. Coloco também leite, uma pitadinha de sal. E é só fazer um purêzinho normal, pessoal, um purê simples. O molho tá lá fervendo, muito lindo e gostoso. A gente coloca o nosso purê por cima, pessoal. É só ir colocando e passando a espátula assim para ficar belezinho. Coloquei um queijinho só para dar um charme, né? Se você quiser também colocar um orégano, pode. E tá pronto, gente. Olha essa maravilha, gente. Sério, vocês têm que fazer. É muito, muito gostoso. Muito prático e fácil de fazer. Me diz aí o que você achou.